É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Witcher aqui no mundo... Enfim, no mundo dele, né, que eu esqueci o nome. A gente acabou de detonar uma bruxa e a gente vai tentar verificar se tem algum contrato por ela pra gente poder pegar uma grana aí. Vamos lá. Ó, tem aqui no quadro de avisos... De Lindenvale... Caramba, o pronúncio aqui é maravilhoso, bicho. Vamos lá, hein, tô chegando, vou devagarzinho aqui, se tiver alguém não vai assustar. Os caras brigando ali, uma boa briga, hein. Vamos primeiro no quadro de avisos, depois eu brinco com eles. Algumas palavras sobre bifão, procuro escavador de turfas, rolos de linho, monstro em minha mansão, contrato sobre sabe-se lá o quê, e contrato o monstro do cemitério. Receba a sua recompensa do coveiro. Bora, carpiado, o que você quer aí? Vamos lá, depois eu volto aqui pra brincar com os caras. Vamos pegar a recompensa do coveiro. Estou aqui pelo serviço. Estou aqui pelo serviço. Você vai caçar um monstro? Embora eu não possa dizer que tipo de bicho seja. Alguma coisa ronda o cemitério à noite. Jovens da vila desapareceram, mas o que fez isso eu não faço a menor ideia. Era uma bruxa sepulcral. Fez um covil aqui perto. Era? Quer dizer que já tá morta? Você resolveu isso rapidinho. E minha recompensa? Ah, não, eu não esqueci, não. Aqui tá. Muito obrigado pela sua ajuda. Cuide-se. E aí, quanto que eu ganhei? Encontro a Tamara... Bom, completei o contrato. Vim 240 de experiência, hein, bacana. Gostei. 180 caroas, é, nada mal. Não foi muito bom. Então, deixa eu abrir o mapa aqui. Antes de ir pra qualquer coisa, eu tenho que encontrar um ferreiro. Deixa eu ver aqui. Aqui em Velen tem um ferreiro. Vamos lá. Será que dá pra ir direto? Eu vou chamar o Carpiado. Vem cá, Carpiado. Pô, Carpiado, você tá... Tá de brincadeira comigo, ó. Ah, tá aqui. Aproveitei já pra apelhar aqui o que dá. Bora, Carpiado, para de ficar comendo grama. Vambora, vamos procurar o ferreiro. Pô, um banco te segurou, é sério. Vamos lá, por aqui. Ah, você não pula, né? As madeirinhas simples, cara. Vamos ver se agora eu consigo sair daqui, né? Aê. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Eu quero chegar logo na cidade. Aí depois que eu arrumar a minha armadura, eu vou procurar Tamara, filha do Barão Yoxenfort. Olha, o Carpiado melhorou, hein, velho. Tá com vigor cabuloso. Eu achei que eu ia chegar rapidão, mas caramba... No mapa é perto, né? Mas quando você vai assim andando, demora mais. Ali, ó, já tô vendo a cidade. Ruinas queimadas. Pô, é pra lá mesmo que fica? Deixa eu ver aqui no mapa como é que eu faço pra odiar isso aí. Ah, só tem uma entrada. E fica aqui. Será que eu posso fazer viagem rápido? Posso. X. Não. Você deve encontrar um cruzamento. Tá de brincadeira, né? Tá, vamos lá. Vamos virar pra cá. Agora tem que ir por aqui, né? Vou rodear essa parte aqui. Já que é pra rodear, vamos fazer rápido. Aí, o cavalo não anda na água rasinha? Agora eu tô na pista. Agora eu vambora. Ali! Já achei a entrada. Só que... Eita, 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 eita. Vambora, vambora. Ah, velho, não acredito não que você não vai passar no meio dessas arras. Ah, bom, passou. Vamos lá, chegar aqui tranquilo na cidade. Tem guarda aqui, eu não tô afim de mexer com ninguém porque minha armadura tá ruim. Vamos lá, cavalgando. Tá, cadê o ferreiro? Deixa eu ver no mapa de novo. Aqui. É armeiro, né? Mas com certeza ele deve consertar minha armadura também. Carpeado. Tem que entrar por aqui. Ali a porta principal. Aliás, principal não, né? Secundária. A principal fica logo desligada aqui. Virando esse beco. Caramba, velho, eu não me canso desses jogos. Os gráficos são muito legais. Sai do meio, cara do fogo. Opa. Aê. O que eu posso mexer aqui? Conversar com o ferreiro. Como posso ajudar? O que você oferece? Pelo que eu me faça uma armadura. Aguente não. O que você oferece? Não me importaria em dar uma olhada. Tá, vamos lá. Eu tô... Eu tô precisando... Caramba! Você quer uma arma minha? Que isso, velho? Eu tenho essa arma aqui. Com três slots. E eu não tô usando... Pera aí. Segura a onda aí. Calma aí. Passado aí, meu. Deixa eu ver. Eu não posso ter uma arma 10. Você tá usando uma ruim. Pior que eu tenho, velho. Caraca! 116 de dano. Deixa eu ver as outras. Olha, nenhuma chega perto. O que é isso? Deixa eu ver que tipo de arma que é, né? Espada de prata. Ó, a minha espada de prata tá precisando... Né? De um toque aí mais interessante. Agora eu tenho um ano de 116 de dano. Caraca, velho. Deixa eu ver se eu posso colocar essa pedra aqui nela. Selecionar espaço. Ó, já coloquei uma pedra. Ainda cabem duas. Eu vou deixar ela potente. Ó, esse daqui dá 2% de intensidade sinal à arde, não. 3% de intensidade no sinal. Mas aqui é qualquer sinal, então... Vai também. E... Cadê? Ué, eu tenho outro desse aqui. 3% de intensidade no sinal. Vai também. Pronto. Já craftei cabuloso a espada, hein? Deixa eu ver agora. A minha que eu tenho, deixa eu ver quanto que é. A minha é 43,53. Deixa eu ver. É, nenhuma das que eu tenho é páreo, né? Se esse cara tiver uma arma boa, de repente eu até compro dele. Deixa eu só conferir aqui. A armadura 15. Eu tenho uma outra aqui. Ah, na última luta eu ganhei coisa, hein? Caraca, a armadura é 43 de armadura, velho. É claro que eu vou trocar. Mas é evidente. Deixa eu ver. Essa luva é 7 de armadura. Deixa eu ver a minha, né? A minha é 1. Vou trocar também. A minha bota, deixa eu ver aqui. 5 de armadura. E essa daqui? 5 também. Calça. Essa daqui é a 4, a minha é melhor. O que é isso aqui? Será que é troféu grifo? Amar em troféu da sua cela para receber um bônus. Olha, isso aqui é 10% de chance de desmembrar. Deixa eu ver o que eu estou usando aqui. 5% de adicional contra humanoides. Experiência? Não. Eu quero chance de desmembrar, pô. Aê. Eu tenho alguma alforje? Bom, não que eu saiba, né? Tem uma cela e viseira. Até agora, pelo menos, eu não vi nenhuma. O troféu da bruxa é sepulcral. É porcaria, não quero, não. Deixa eu ver, itens de missão. Opa, o que é isso aqui? Caveira de cristal, não quero. Eu tenho bastante coisa aqui, hein? Mas nada disso eu vou poder usar agora. Isso, também não é alquimia. Bom, beleza. Agora, vamos falar com o cara de novo.